O que será que custa encher o tanque de um avião? Vem comigo que vou mostrar para vocês agora. Uma TR-600 que leva 70 passageiros, cabe no tanque de combustível 6.600 litros. Encher o tanque desse avião é necessário desembolsar a quantia de 46.600 reais. Já um Boeing 737-800 como esse aí, leva aproximadamente 190 passageiros. E a capacidade do tanque de combustível dele é de 26.000 litros. Para encher o tanque desse avião é necessário desembolsar a quantia de 182 mil reais. Um Airbus A380 que na sua configuração máxima, mas que não é usada por nenhuma companhia aérea, pode levar até 850 passageiros. O tanque de combustível dessa aeronave cabe 310 mil litros. E para encher isso daí você precisa desembolsar 2.170.000 reais. É muita coisa, né? Se você gostou desse vídeo, já segue aqui o nosso perfil e compartilha para todo mundo. E até o próximo vídeo.